Para celebrarmos a formatura da turma Doutores do ABC do ano de 2015. É um prazer recebê-los todos, fiquem à vontade. Gostaria de convidar, a diretora já está aí, obrigada ao Corpo Docente, aos funcionários, ao senhor Francisco Saraiva, senhora Dona Nezinha, ao diretor Francisco Barroso. Gostaria de convidar a esposa dele, senhora Vera Barroso, para se juntar a nós. E gostaria também de convidar as professoras da turma para se juntar a gente aqui na mesa. Bom, agora vamos receber com muito orgulho as nossas estrelas, os doutores do ABC da turma do ano de 2015. Vão receber muitos aplausos e vibrações, guiando-lubos para a gente, sua amiga, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida e a minha vida. Descebrio também com muito carinho. Música 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 Música